Música Diário da Misericórdia com Santa Faustina Hoje é dia 7 de março e nós vamos meditar juntos em mais um parágrafo deste livro lindo que é o livro do Diário da Misericórdia de Santa Faustina Hoje nós vamos meditar o parágrafo 306 Pedi a Deus que me concedesse a graça de robustecer e fortalecer a minha natureza contra as influências que muitas vezes querem me desviar do espírito da regra e das pequenas normas porque são como pequenas traças que querem destruir em nós a vida interior e com certeza a destruirão se a alma estiver consciente dessas pequenas transgressões e apesar disso as desprezar como coisas pequenas Eu não vejo nada de pequeno na vida religiosa e não importa se algumas vezes sou vítima de dissabores e insinuações maliciosas contanto que o meu espírito esteja em harmonia com o espírito das regras, dos votos e das normas religiosas Oh meu Jesus, delícia do meu coração Vós conheceis os meus desejos Gostaria de ocultar-me aos olhos dos homens de tal forma que vivendo fosse como não vivesse Quero ser pura como a flor do campo Quero que o meu amor esteja sempre voltado para vós Como uma flor que sempre se vira para o sol Desejo que o perfume e o frescor da flor do meu coração Se conservem sempre e exclusivamente para vós Quero viver sob o vosso olhar divino Porque só vós me bastais Olha que lindo o que Santa Faustina está nos ensinando Primeiro, ela diz que ela quer ter obediência Nós precisamos pedir este dom para Deus Para Jesus misericordioso Dá-nos o dom da obediência Porque muitas vezes a gente se revolta A gente quer fazer A gente é rebeldinha A gente quer fazer as coisas do nosso jeito Não do jeito que agrada ao Senhor Mas do jeito que a gente acha que é o certo Sendo que a gente sempre deveria fazer A vontade de Deus E aqui Santa Faustina diz Que ela pediu a graça dela Ter essa força de vontade De sempre procurar viver e cumprir Na vida dela A vontade do Senhor E não deixar passar nenhum detalhezinho Porque ela fala que os detalhezinhos São pequenas traças Que vão corroendo a vida espiritual Então é uma desobediência aqui É uma pequena transgressão ali Um pecadozinho Uma palavra que você diz Um pensamentozinho Tudo isso Ela fala que são pequenas traças Que vão corroendo a vida espiritual E que ela pede ao Senhor Para livrá-la Até mesmo dessas coisas pequenas Porque para ela Nada é pequeno A gente tem que fazer tudo Com muito amor Sempre buscando a vontade de Deus E no final ela diz o seguinte Quando estou convosco a Jesus Não tenho medo de coisa alguma Porque nada me pode prejudicar Que nós tenhamos esta certeza De Santa Faustina Quando estivermos com Jesus Que nós não tenhamos medo De coisa alguma Jesus Eu confio em vós Que nós tenhamos